Música Quando eu te vi, meu coração paguei tu Tive a certeza que o Senhor me mostrou Aquela que foi feita pra mim Aquela que é metade de mim Deixo contar um segredo No início tive medo De expressar o sentimento a ti Meu coração Pedi a Deus então Que tocasse o teu coração Hoje, diante do pastor Aos olhos de Deus Dos familiares Deus e meu amor Quero assumir Eu vou gritar Para todo mundo De amor O nome é do Senhor Maruá És tudo o que eu sonhei De amor O nome é do Senhor Maruá Maruá És tudo o que eu sonhei Eu prometo Te cuidar Te cuidar como a Brão Cuidou a sua sarra Eu prometo Não vou deixar de faltar nada Eu prometo Te amar para tudo Te amar para tudo Te amar para tudo sempre Eu prometo Nós os dois seremos felizes Acredito Essa união foi escolhida por ele Só precisa Ter fé e confiar nele Acredita Nunca mais te sentirei sozinha Acredita Estarei presente sempre Que precisarei Te amar É o nome do Senhor Maruá És tudo o que eu sonhei Estou o que eu sonhei Te amar É o nome do Senhor Te amar Maruá És tudo o que eu sonhei Eu sonhei